Música Estamos de volta com o seu programa, o programa da comunidade Eu estou diretamente aqui do Suma Uma Park Shop, senhoras e senhores Pra te dar, é claro, uma dica muito bacana, acerte o seu relógio São 12 horas e 21 minutinhos E eu estou ao vivo pra te falar, meu amigo, da realização de sonhos E não custa caro você realizar os seus sonhos Saiu hoje mesmo do aluguel Chegou o dia da sua libertação, Shirley, esse é o bairro, hein? Esse é o bairro e aqui a gente está ilustrando tudo que tem próximo Pra atender aí a necessidade do cliente Tem restaurante, tem hospital, tem escola, tem shopping Então o cliente vai estar aí bem assistido na região Agora, senhoras e senhores, esse lançamento do Parque Ville Jasmine Vem comigo aqui, ó, que tem um decorado pra você ter aquela ideia Você começar a se apaixonar, é claro, comprando o seu apartamento Meu amigo e minha amiga, esse aqui é o decorado, hein? Esse aqui é o decorado do Parque Ville Jasmine Dois quartos, piso laminado, a gente vai entregar com piso laminado pro cliente esse produto Mas a gente tem outros produtos também, em vários pontos da região É só o cliente vir pra cá, você é telespectador, te convido Vem aqui na nossa loja, conhecer os nossos produtos e as condições de pagamento Isso mesmo, agora mostra esse corredor aqui A maioria dos apartamentos, claro que não é direcional, né? Tem aquele corredor gigantesco E esse não, esse você, aliás, é pra ocupar todos os espaços, né? Isso, e aproveitar os espaços também Agora, Shirley, é o seguinte, forma de pagamento Facilidade pro nosso telespectador Então, programa Minha Casa Minha Vida Menores taxas de juros do mercado Entrada facilitada Aqui na direcional, a gente tá parcelando em até 48 vezes a entrada do Jasmine E dos outros produtos em até 30 vezes, né? Dependendo aí da condição do cliente Por isso que a gente sempre enfatiza que é importante vir fazer análise de crédito Com a Caixa Econômica Que tá ligada diretamente aqui com a gente Pra gente saber as condições reais Mas é assim, a entrada facilitada, 30, 48 vezes Taxa de juros Parcelamento de TBI, registro direto com a direcional sem correção E aí de brinde, né? Piso laminado nos quartos nesse produto E todas as opções de lazer que ele oferece Redário, pet place pra quem tem cachorrinho Ah, e tem a opção de planta garden também aqui no produto Olha que bacana É, é o apartamento, é a planta comum E mais uma área externa Tem de 13 metros e de 15 metros quadrados Então, cliente que tem cachorro Ou que tem o filho que quer colocar uma churrasqueira Tem essa opção aqui da planta com garden também Que maravilha! Dá uma passadinha aqui com a gente Nós estamos aqui te aguardando No Suma Uma Park Shopping hoje Um plantão especial, sabadão, domingão Você precisa ter o seu canto Precisa ter a sua casa Seu apartamento É uma oportunidade única, meu amigo Não deixe pra outro dia não Hoje é o dia, sabe? Sabe aquele dia que você amanhece o dia E diz assim Eu preciso mudar de vida Eu preciso ter o meu canto Qualidade de vida, meu amigo É só aqui na Direcional Obrigado, viu, amiga? Eu que agradeço Ah, só pra ressaltar, hein Torre 1 do produto Condições de precinho especial Diferenciado Mas eu só falo pra quem vier aqui conhecer, tá bom? Isso mesmo Nós vamos pro intervalo comercial Com o programa da comunidade Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Se não te reino, viu? Tchau